E aí, galera! Eu tô falando como se eu tivesse acordado agora, né? Não, amor, acordei nove da manhã. Como? Eu não sei, eu não sei! O que eu não sei é que hoje eu tô no Caldeirão do Hulk, falando sobre Olimpíadas, cantando música nova. Te amo, Luciano! O Caldeirão vai ser ao vivo, então, gente, fiquem ligados, eu vou fazer uns posts aqui pra lembrar vocês. Tá bem legal. Tá bem legal. Tá bem legal. Tá bem legal. Tá bem legal.